Atenção alunos da UFSM! De 27 de fevereiro até 1º de março, os candidatos classificados para ingresso na pós-graduação devem solicitar sua matrícula via web no portal do aluno. Esse também é o período de matrícula dos alunos de ingresso, reingresso e transferidos para o 1º semestre de 2012. Ainda a partir do dia 27, o benefício socioeconômico para o 1º semestre de 2012 já pode ser solicitado na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, APRAE.